MÚSICA Vamos correr também depois o banco de suplentes e a primeira análise às escolhas de Thomas Tuchel e de Ion Jalajú Capitães de equipa Nilsson, Plauda e os jogadores do Malmo A bola vai mesmo jogando o Thiago Silva Mais ofensivo que gosta de fazer diagonais por dentro mas que é muito claro para Thomas uma referência para todos nós começamos a ver futebol em termos daquilo que foi a sua carreira enquanto jogador é sido a reinvenção nada por este senhor aqui o compatível é canto claro de tentar pressionar mais a frente desce agora a perda de bola Caia Avertes a tentar rodar ali a ser atropelado por Ahmed Osic o árbitro acaba por mandar jogar hoje a ser poupado aliás vem de Plauda então destacado atenção ao Chelsea o Dajana é grande área e o remate olhou para a baliza tenta assistir Alonso vai tentar a linha de fundo o cruzamento o atraso atrapalhar consegue ainda o toque pode marcar a equipa da casa o remate é preso e depois o Tcholak consegue sempre oferecer os globais da primeira volta e ali atenção ao remate novamente cruzamento saída em falso da linha atenção ao Alonso pontapé a dar pontapé de baliza lá vai o Tcholak tem Zietz na grande área para lá que vai a bola ao carrinho a banda a rede é golo é do Chelsea marca Zietz grande promenor de Hudson Alonso e a tablar com Caia Avertes depois o cruzamento esse flanco para atacar e foi por aí que chegou o golo mesmo assim mesmo depois de ter sofrido o golo nas outras partidas desta fase de grupos também noutros anos em que o Malmo passou aqui vai tentar o cruzamento à procura de Zietz tentava servir pejar aos grandes deste Malmo e temos também aqui o comentário do Ruben Rui havia espaço para receber a bola Caia Avertes só iria pressionar atenção agora ao Chelsea o corte de o lado do Alonso estava ali gracinha atenção ao Malmo Raquipe olha para a baliza só pontapé vai por cima da baliza de Mendy mas o Malmo volta a deixar o aviso